Música O maior T-Voz está iniciando uma série de entrevistas com os artistas que vão se apresentar no palco alternativo da 47ª edição da Festa da Soja e hoje a gente recebe aqui o Guilherme Flora, que é daqui de São Joaquim, Guilherme, tudo bom? Tudo certo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, rapaz, mais uma vez aqui com vocês, viu? Muito obrigado pela sua oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. E mais um ano da Festa da Soja, no palco alternativo. Como que surgiu esse convite, Guilherme? No caso, a gente foi atrás do pessoal que estava organizando e acabou que deu certo. Eu fui informado que tinha dado certo e que a gente ia contar na sexta-feira, antes do show da Anitta. Então vai ser na sexta-feira, dia 27, antes da apresentação principal, que é a Anitta, né? Sim, na sexta-feira, dia 27. Inclusive, eu conto com a presença de todos vocês, viu? E a expectativa é grande, inclusive, de um público grande, já também por conta da apresentação da Anitta, que nunca veio na região, pelo menos não tem essa informação. E a expectativa é grande de público, né? Ah, sem dúvida, né? E a Festa da Soja é uma festa muito valorizada na região, né? Então o pessoal vem em peso e creio que vai ser um público legal e estamos fazendo um show diferenciado para a galera. Guilherme, o que você está preparando para a apresentação lá na Festa da Soja? Repertório? Serão músicas suas? Inclusive, você tem umas músicas já gravadas, um CD? O que você está preparando? Eu até trouxe para você ali, para depois a gente entregar, um CD onde eu fiz a participação no Caldas Caltre, que é um evento muito grande da música sertaneja. E minha música entrou como a número 10 do CD, entre a música do Zezé de Camargo e do Bruno Marron. Então foi, para mim, uma conquista muito grande. E vamos fazer nosso show muito animado, muito para cima, rapaz. E não pode faltar aquelas músicas apaixonadas também, o povo sofreu um pouco, né? Exatamente. Quanto tempo de apresentação, mais ou menos, num palco alternativo já passaram para você? Em média, é uma hora e meia. Uma hora e meia. Mas o meu show em si vai de uma hora e meia a duas horas. Então tá, você trouxe o violão para fazer uma apresentação para a gente. O que você vai cantar agora? Vou fazer uma música que muda a sua frida aqui para nós. Vamos lá então, Guilherme. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que soportou Perece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do amor Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e aguento sorrindo Isso aí E essa música também estará no show Tá, essa tá no show Não pode faltar não Juliano aqui Juliano, bastante pedido também Todas as apresentações Sempre tem que ter uma música do Henrique Juliano Tem que ter umas 5, 6 músicas do Henrique Juliano O pessoal gosta bastante Quanto tempo já de carreira, Guilherme? Você já tá na música, cantando Apresentou nos outros anos da festa da soja também Como que está a carreira? Já faz 4 anos, rapaz Já tá, já faz um tempinho já que eu tô na estrada Parece que foi ontem assim que comecei Mas graças a Deus já faz 4 anos de muito trabalho Muita dedicação Muitas aulas, né? Pra aprimorar E as coisas tão caminhando, rapaz Tão caminhando devagarzinho Tamo com muitos projetos pra ser lançados Tem muita coisa boa por vir ainda, viu? Certo E agora você vai fazer um pedacinho de uma música sua? Vou fazer o refrão da minha música aqui Inclusive, na outra vez eu fiz É mais ou menos assim, ó E ao cair da noite Eu quero estar com você E brincar ao seu lado De pedir prazer Dizer que meu destino É ficar ao seu lado Desculpa se é pouco O meu de você Mas é que eu sou louco De amor com você E nunca cedo o dia Acordar ao seu lado E dizer Eu amo amar você É isso aí, Grêmio Então, dia 27 de maio Na Festa da Soja Aqui em São Joaquim Na Barra, no palco alternativo A partir de que horas Vai começar a sua apresentação? Acho que a partir das 21 horas Dia 27, sexta-feira Antes do show da Anitta Conto com a presença de todos vocês Quanto com todos vocês lá, viu? Vamos prestigiar a gente 21 horas Grêmio e Flora E depois às 23 horas Anitta Sim, sim É isso aí Conto com a presença de todos vocês Queria mandar um recado Que dia 21 Ou dia 27, rapaz Tá quase confundindo aqui Dia 27 Guilherme e Flora Antes do show da Anitta No palco alternativo Da Festa da Soja Viu? Conto com a presença de todos Obrigado, Guilherme Sucesso Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença Uma edição da Festa da Soja Aqui de São Joaquim Ele que vai cantar dia 27 Às 9 horas da noite Antes do show principal Que é da Anitta Aqui de São Joaquim